Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, espero que sim! A gente começa mais um vídeo aqui pro canal, um pequeno vídeo na verdade, né? Gente, eu tô tão feliz, tão feliz que eu consegui algo que eu tanto queria, pessoal. Hoje é terça-feira de noite já, uns nove horas da noite. E, gente, vou fazer aqui um lanche com os meninos, na verdade, né? E aí, vou mostrar pra vocês o que eu tanto queria, foi um achado, mesmo achado, né? Vocês vão acreditar por quanto a gente adquiriu. Tem esse Facebook e lá tem aqueles grupos, né? Que vendem as coisas usadas e tudo mais, as pessoas colocam lá pra vender. E eu sempre queria uma pipoqueira, pessoal. Só que uma pipoqueira tá quase duzentos reais, né? E eu estava sem dinda. E aí, minha mãe foi, viu essa pipoqueira lá no Facebook pra vender. Calma que eu tô com refúgio. Ela viu essa pipoqueira lá, gente, por vinte reais. Sério? É sério? Vinte reais, ela foi lá, comprou. Eu vou ter que passar o dinheiro pra ela, logicamente, né, minha filha? Tem que dar o dinheiro a ela ainda. Então, e aí, pessoal, eu trouxe ela aqui, ó. Vinte reais, gente. Eu não acredito. Foi, assim, verdadeiramente um achado branquinho, do jeito que eu queria. E agora a gente vai testar. Vamos lá testar a pipoqueira. Vamos ver se ela é boa ou mesmo, minha gente. Porque eu amo pipoca, né? Os meninos gostam muito de pipoca aqui em casa. E aí, pipoca no óleo, complicado, né? É bom. Não, é boa nada. É bom sim. É bom sim. É bom sim. É bom sim, é o melhor que tem. Eles não gostam. E aí, pessoal, olha aqui, ó. Vamos fazer a pipoca. E aí, você que chegou aqui agora, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, tá bom, gente? Fica ligado por tudo. Dentro de tudo que acontece por aqui, pessoal. Liga aqui. E arrebatando o vaso de puxar. É mesmo, calma aí. Não acredito. Ai, doida aqui, tem que botar a vasilha por baixo. Ai, meu Deus. A do mato, a do mato. Vamos botar uma vasilha. Da roça, né? É, da roça. Aqui, gente, vamos botar. Vamos ver. Eu tô errada, peraí. Ei, eu acho que tem que colocar na roça, não? É. E aí, eu acho que tem que colocar na roça. Eu tô. Oi. Pede, mãe. Pipoca, 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 ó. Pede, você que eu gostaria, não? Aqui tem uma... Tem uma plateia aqui atrás. Olha a plateia. Atrás da pipoca. Olha de olho na pipoquinha, gostoso. O que tá saindo? É os medos? É não. Ah! Tá aqui! É, parece que tá pipoca. É porque quando enche aí ela cai. É só quando enche aí, ó. Olha, Samuel. É só quando enche aí. É só quando enche aí. É só quando enche aí. Vem, quente, sai por cima. Não sei. Quente, hein? Sai, sim, já. É só quando enche aí. É o carro aí. Não sai, mulher, comer o tudo. Não sai, mulher, comer o tudo. Bora, bebê. Olha o tanto, olha o tanto. Agora é o carro aí. Não sai, não sai. Tá rindo. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Vai, mas eu tô trabalhando. Não sai, mas eu tô trabalhando. Oi, tá indo. Tá indo. Uhul! Picoca, Samuel! Piccaaa! 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 Nossa pipoqueira Nossa pipoqueira Já de volta o pifo Poxa, tá com uma vasilha aqui Tem que botar sal, né? Tem que botar sal, né? Tem que botar sal Olha ali, ó Sério, seu amorzinho Olha ali, gente, ó E aí, gente Que picotinha Eita, agora foi Uhul Uhul Agora foi, gente A pipoca Agora sai do top Tá bom, mas vai cair Tem que botar mais, hein? Aqui? Se acabar Sim, mas a puta só rodando lá É claro, mãe Tem que rodar, né? Tem que rodar Ai, se desligar pra você botar mais Tem que botar mais, mãe Eu nem sabia que rodar Olha ali, ó Tem que botar mais Tem que botar sal, mãe Eu sei, né? Vamos terminar a mexa E aí, gente, vamos fazer aqui um kisuki Eita, meu Deus Vamos fazer um kisuki Tem que botar mais Tem que botar mais Tem que botar mais Tem que botar mais É, mas nós comemos nosso jantão Não tem Não tem Não tem Não tem Tem que botar mais Obrigado. Fizemos a pipoca, delícia. Vem falar o que vocês acharam. Olha só. Foi bom. Olha só o tanto, gente. Vou colocar um salzinho agora. Olha, filha. De novo. De novo, porque aquela não era pouca. E é isso, gente. Estão felizes com a pipoqueira? Aham. Sim. Ah, meu papel é normal. Que baixa. Feliz com a pipoqueira? Aqui. Outro? Não. Não. Porque essa é batulagem. Vai derrubar a senhora. Eu pulei aqui. Já tá ali. Não. Não, tá. Bota lá ainda. Bota. Pra descoçar aqui. Você põe aqui pra pegar a pipoca. Mãe. O que você põe? Cadê? Pode. Vamos? Um pouco. Um pouco. Tem certeza que tá aqui. Quato. E é isso aí gente, tá provadíssima, tá novinha, novinha, bonitinha, bem leve, você pode levar pra qualquer lugar Aprovada, gostei, e agora eu fiz suco pra os meninos, não me levem a mal, sei que não é bom pra saúde, mas hoje minha filha vai ser isso Pipoca com suco, vem Samuel, pega a pipoca Isso aí gente, o vídeo de hoje foi esse, aqui tá um calor minha filha, vem esse Vem pegar a pipoca pra você, tá muito, ó como é que eu tô Muito calor, muito calor mesmo Então é isso gente, o vídeo de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Deixa o teu joinha aí, tá bom? E é isso gente, fecha os olhos pra quem? Tu achou? Mano menino Gente, é isso, beijo Ele tá de cueca, tá com vergonha E é isso aí gente, vamos ficar aqui comendo essa lipoquinha Tchau 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 Tchau